E aí, DJ Léo Castilho, tá travando todos os maloca do baile, cachorro? Desse jeito, como que os caras vão voltar pra casa hoje? Vai segurando, cachorro... Ela sentou, ela quicou, a novinha tudo gosta, pepiranha salvadinha, o Zito toma piroca Senta de quarto, bate pena aberta, e tu chama sua colega, se atraca no pau tchereca Ela sentou, ela quicou, a novinha tudo gosta, pepiranha salvadinha, o Zito toma piroca Senta de quarto, bate pena aberta, e tu chama sua colega, se atraca no pau tchereca Tchereca E aí, DJ Léo Castilho, tá travando todos os maloca do baile, cachorro? Desse jeito, como que os caras vão voltar pra casa hoje? Vai segurando, cachorro... Ela sentou, ela quicou, a novinha tudo gosta, pepiranha salvadinha, o Zito toma piroca Senta de quarto, bate pena aberta, e tu chama sua colega, se atraca no pau tchereca Tchereca Ela sentou, ela quicou, a novinha tudo gosta, pepiranha salvadinha, o Zito toma piroca Senta de quarto, bate pena aberta, e tu chama sua colega, se atraca no pau tchereca E aí, DJ Léo Castilho, tô travando todos os maloca do baile, cachorro? Desse jeito, como que os caras vão voltar pra casa hoje? Vai segurando, cachorro... Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado